Eu vi a Capital Hill, o Capitólio, quebrando em dois pelo terremoto. E também a Casa Branca, o Congresso, e também o Parlamento. Eu também vi a Casa Branca ser sacudida e vindo de baixo. Eu vi a Catedral Nacional colapsar na metade, no meio dela. Eu também vi aquele monumento de adoração totalmente colapsado em pequenos pedaços. O monumento em Washington totalmente quebrado, em pequenos pedaços quebrados. Rependa a Estados Unidos. Arrependa-se a América. Pegue essa mensagem para eles primeiro. Pegue essa mensagem para eles primeiro.